Você é o João do Cavaco, João Cassandra, Pitoco do Cavaco. Joãozinho faz aula há quanto tempo já? Cinco meses. Cinco meses de Cavaco. Começou do zero comigo. E você achou difícil o instrumento, fácil? É, é meio difícil, mas dá pra levar, dá pra fazer, tocando. Isso aí. E você já tá tocando várias musiquinhas já, né? É. Vai tocar hoje, agora, pra filmar aqui a música Luz, Caminhação, do Turma do Pagode. É uma música difícil, pra quem toca o tempo que ele toca, né? Tem vários solos, a harmonia é um pouquinho difícil. Vamos ver como é que sai. Deixa eu dar o play. Se prepara, a noite é nossa. Hoje não passa, não vai tempo de correr. Já faz tempo, só provoca. E eu na minha, esperando acontecer. Se prepara, a noite é nossa. Toma cuidado quando eu pego é pra valer. Quando eu pego é pra valer. Não adianta fazer a chave, tenho certeza não vai me esquecer. Todo tempo esperando por esse momento, tenho que me preparar. E o cloro é muito mais, mas o mais importante é ter. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Você já sabe qual é a ação, né? A ação é aquele negócio lá. E se prepara, a noite é nossa. Hoje não passa, não vai tempo de correr. Já faz tempo, só provoca. E eu na minha, esperando a profissão. Se prepara, a noite é nossa. Toma cuidado quando eu pego é pra valer. Quando eu pego é pra valer. Não adianta fazer a chave, tenho certeza não vai me esquecer. Todo tempo esperando por esse momento, tenho que me preparar. E o cloro é muito mais, mas o mais importante é ter. Não adianta fazer a chave, tenho certeza não vai me esquecer. Não adianta fazer a chave, tenho certeza não vai me esquecer. Não adianta fazer a chave, tenho certeza não vai me esquecer. Não adianta fazer a chave, tenho certeza não vai me esquecer. Não adianta fazer a chave, tenho certeza não vai me esquecer. Não adianta fazer a chave, tenho certeza não vai me esquecer.